E aí galera, uma 720 aqui trabalhando aqui em Palmas Não sei de onde é, mas Tá trabalhando aí no loteamento aqui Esse é de 2012 pra trás, por quê? Por causa da barra de tração dela, eu vi a diferença Tem as aves na frente, vai fazer o quê, né? Pro ano dela, tá bem conservada 655 passando aí galera Silencioso pra caramba 120 bem-vindo pra lá galera Silencioso pra caramba Silencioso pra caramba O rapaz tá dando uma limpada nessa área aí Entre uma rua e outra, né? No caso As aves atrapalham A limpeza, né? Mas é assim mesmo, fazer o quê? É complicadinho pra passar por causa das aves lá A limpeza, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.